A gente lá de trânsito fala o seguinte, ó, seu veículo aqui tá com documento atrasado, eu vou ter que levar pro guincho e levar pro depósito. Pode ou não pode? Vamos saber agora. Nos últimos tempos, muitos impasses foram causados sobre os inúmeras retenções de veículos com IPVA atrasado. Caso que virou pauta até mesmo da sessão na Câmara Municipal e chegou até a Justiça no município. Nós fomos procurados pela autora, né, a fim de reaver o seu bem. O que ocorre? Nós constatamos que o Estado, ele não tem essa legitimidade para apreender um bem privado. E com isso, nós, né, pleteamos junto ao Poder Judiciário uma tutela de urgência a fim de reaver esse bem. Pois entendemos que o bem particular, ressalto, que é um bem privado, então o Estado, ele não pode. Que ele procura outras formas de exercer a cobrança. Os documentos em mãos comprovam que a decisão da juíza foi a favor do condutor, que acabou tendo o seu veículo retido pelo atraso do IPVA. Por ser um bem privado, ele não pode ficar apreendido, né, o Estado, a Prefeitura, o DMTU, ele pode sim cobrar o IPVA, o licenciamento, mas ele deve fazer isso por meios próprios, cabíveis, né. Ele pode, inclusive, ele cobrar a multa, mas não apreender o bem. E esse é um posicionamento já bem consolidado nos tribunais pátrios, superiores, e também alguns Estados já abdicaram dessa prática. E o Estado do Pará precisa se adequar. E não somente quanto a isso, né. Além disso, é preciso considerar que o Estado do Pará, ele ainda continua condicionando o pagamento do licenciamento ao pagamento do IPVA. E isso já é prática que muitos Estados já abdicaram. Então há esse outro ponto a ser considerado também. E diante disso, nós estamos com uma liminar, aguardando a intimação do DMTU, isso ocorrerá nessa tarde, nós iremos, então, colocar o veículo nas mãos, novamente, do seu proprietário. O caráter disso é informar a sociedade que o Estado, ele não tem legitimidade de ter um bem privado, né. Essa é a questão. Então, desta feita, os tribunais, ele tem seguido esse entendimento, e como bem disse a doutora Lília Cunha, que outros Estados já têm acatado, já têm seguido nessa linha. Então você entendeu? É ilegal. Não tem isso, meu irmão. O veículo é seu, e ele não tem que ser apreendido, mesmo com o documento atrasado. Tá na lei, filho. Você entendeu? Não pode. Tá aí um caso. O carro foi retido. O cidadão conhecia, né, a lei. Acionou o advogado. O advogado, não, peraí. É a lei. É a lei. Obrigado.